Você está tentando apagar a conta do AliExpress, mas não está conseguindo? Neste vídeo eu vou te ensinar a excluir a conta do AliExpress em menos de 2 minutos, é muito fácil. Então o que você tem que fazer é o seguinte, não tem como excluir a conta pelo aplicativo, porque simplesmente eles não colocaram essa opção lá. Então nós vamos excluir pelo navegador da web, então eu vou abrir aqui o meu navegador, aí você digita aqui, AliExpress, aqui no Google, e aí você vai entrar no site aliexpress.com, e aí quando você clicar, talvez abra essa mensagem assim, abrir com, e aí você seleciona o Google Chrome, ou o navegador de sua preferência, e depois clique em só uma vez. E aí você vai fazer o login aqui no AliExpress, colocando o seu e-mail, sua senha, e depois que você fez isso, você vai clicar aqui, em Minha Conta. O próximo passo é você clicar nesses três pontinhos aqui em cima, e colocar assim, ativar essa caixinha aqui, para computador, deixa ela ativada. Só lembrando pessoal, que se esse vídeo funcionar para você, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal, ok? Então o próximo passo é você clicar aqui em Ajustes, que vai levar para as configurações. E aqui com as configurações abertas, já deu para ver que não tem nenhum botão escrito, excluir sua conta. Por isso muitas pessoas ficam perdidas nessa parte, com dúvida, e acham que não vai dar mais, mas eu vou te ensinar, é bem simples. Então você vai clicar aqui na opção, Editar Perfil, e aqui vai aparecer as configurações aí da sua conta, você vai clicar aqui no meu e-mail, e copiar o seu e-mail. Depois você vai aqui, nesse azul aqui, The Active Account, no inglês está Very Good My Friend. Então clicamos aqui, e aí vai para essa parte aqui. Então aqui temos três passos que nós precisamos fazer para excluir a conta. O primeiro é confirmar a sua conta, e nós podemos fazer isso colando aquele e-mail, o e-mail que você usou para fazer o login. A segunda coisa que nós precisamos fazer, é digitar exatamente como está escrito aqui, está vendo? The Active My Account, nós temos que digitar isso aqui embaixo. Então vamos lá, tem que ser igualzinho, senão não funciona. The Active My Account. E a terceira coisa, é escolher uma dessas opções aqui, dessas quatro opções, que significa qual motivo que você quer excluir a conta, né? Para o Aliexpress saber. Mas eu vou escolher aqui outro motivo, que é esse último aqui, que é Other, e depois vamos clicar aqui, The Active My Account. Aí ele vai começar a fazer o carregamento, e depois vai aparecer assim, que a sua conta vai ser excluída em até 24 horas. Mas e aí, você conseguiu excluir sua conta do Aliexpress? Se conseguiu, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse para te ajudar. E me conta nos comentários, por que você quer excluir a conta do Aliexpress, porque eu sou muito curioso mesmo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigado e fui!